Vamos voltar a falar de sistema prisional, mas agora é uma notícia boa, não é? A gente mostra pra você agora um projeto de incentivo à leitura que é desenvolvido no presídio regional de Xancherê, oeste catarinense. Inclusive os internos que leem livros têm até a pena reduzida. Tamanho é o poder de transformação da leitura. A reportagem é do Ederson Mores. Veja. Quando o homem chegou em casa, encontrou a casa toda desarrumada. Essa é apenas uma das muitas histórias que os detentos do presídio regional de Xancherê acompanham. Dentro da unidade, em parceria com a ONUESC e o SEJA, eles participam do projeto de contação de histórias e também de tomada de leitura. Desde 2012, quem leu um livro pode ter a remissão da pena. Eles começam, o interesse principal deles é a remissão da pena, onde eles têm direito a quatro dias de remissão por mês. Mas ao passo que eles vão lendo os livros e eles vão, começam a criar o hábito, começam a gostar. Eles podem ler quantos livros quiserem, mas para redução, podem ser considerados no máximo 12 livros por ano. Ou seja, 48 dias de remissão. E não é só isso. Muitos detentos estão terminando o ensino fundamental e médio aqui dentro da unidade. 60 deles vão participar da edição deste ano do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso envolve eles, eles vão se envolvendo com a história, ficam mais calmos, tudo bem mais tranquilo com a parte da leitura. E essa mudança fica bem clara depois de depoimentos como este. Novos conhecimentos, pessoal que tem aqui um momento muito parado, muito tempo para refletir. E as histórias sempre vão trazer algo de novo. Xancherê foi uma das primeiras unidades de Santa Catarina a investir na educação dentro do presídio. Eles não vão ficar aqui para sempre. Então a gente tem que ter bem isso em mente, que eles vão sair daqui. E que quando eles saiam daqui, eles saiam daqui transformados. Que eles pensem mais nas coisas que eles fizeram, ou nas coisas que eles de repente poderiam estar fazendo. Ou seja, pensem mais sobre as atitudes e as ações que eles vão tomar lá fora. Obrigado. Obrigado.